Eu tô muito preocupada com a minha mãe, eu não dormi essa noite, já tem dias que eu não dormo. A gente da família já fez várias buscas atrás dela e a gente não encontrou nenhum vestígio. Eu não ando nem comendo direito, eu tô muito preocupada e as filhas choram. Quando acordam as filhas desesperadas, eu fico mais desesperada ainda porque eu não tenho notícia boa pra dar pra elas. A gente da família tá totalmente destruído por dentro, mas porque a gente não encontra ela. A gente não sabe onde ela tá, não sabe o paradeiro, não tem notícias, ele não sabe se há justiça, vai fazer justiça, porque todo um dia isso indica que foi esse homem, até porque ele já até fugiu, já tá coragido. A gente tá anunciando tudo, tudo que a gente tá potendo, a gente tá fazendo busca, anunciando pra ver se ela aparece, se alguém vê esse homem fugitivo, porque o que ele fez com a minha irmã é uma barbaridade, uma criadade sem tamanho. É a coisa mais doída do mundo, gente. É um absurdo, né? A Genilva, né? Que é outra irmã da Vanessa, ela diz que a família suspeita do companheiro da mulher que está desaparecida. Ele seria muito ciumento. Olha o que ela diz. Até hoje minha irmã não aparece, tinha cadeira quebrada na casa, porta do guarda-roupa, né? Mas aí, o que que acontece? Ele foi preso num momento lá, mas não por causa da minha irmã, mas porque acharam bala na casa. E foram na fazenda encontrar uma arma lá, eu acho que é espingarda, ou é uma doze, eu não sei. Mas o 38, que tinha umas balas lá, eu não entendo de arma, não encontrou, só encontrou uma, aí ele pegou, pagou a fiança, que ele ficou preso só de um dia pro outro e saiu. Quando foi, antes de ontem, a gente sobe a notícia que ele fugiu, né? Já da cidade, depois de confessar pro irmão, ligado pra gente, contando essa história, que ele confessou tudo pro irmão e depois fugiu, né? Bom, o delegado Luciano Santos, que está acompanhando esse caso, né, que está cuidando desse caso, ele está ao vivo comigo aqui via internet e vai me dar mais informação. Delegado, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente, como é que está a investigação desse caso? O companheiro é o suspeito mesmo? Bom, é que acontece, na segunda-feira, a polícia civil tomou conhecimento do desaparecimento de Vanessa. Mas, a princípio, ainda não tínhamos a possibilidade, né, a gente ainda trabalhava de imediato com a possibilidade de homicídio, né, de feminicídio. E, na segunda-feira, ainda, nós realizamos uma diligência inicial na casa dele e nós localizamos armas de fogo e punição. Nós efetuamos a prisão dele em flagrante. Como é um crime afiançado, né, a gente não poderia deixar de fixar uma fiança. Fixamos a fiança, ele pagou, né, e se comprometeu a não sair do distrito da culpa, né, da comarca. E, no outro dia de manhã, né, nós fizemos a prisão já à noite, já instauramos inquérito para investigar os aparecimentos de Vanessa e, imediatamente, já começamos a investigação desse possível homicídio, né, feminicídio que possa ter acontecido. Então, até agora, nós já ouvimos boa parte dos familiares da Vanessa, já realizamos diversas diligências, né, investigativas, né, para localizar a vítima, né. Esperamos que nós ainda encontremos a convida, né, e amanhã nós vamos, na continuidade, nós já realizamos diligências hoje, nós vamos realizar diligências de busca, né, na região em que a gente pode encontrar ela, né, seja, né, a gente esperamos que seja convida. E a investigação já está em curso, nós já temos, nós estamos em uma fase aguda, já realizamos diligências que, por interesse da investigação, a gente ainda não pode resolver lá, né, e nem também não nos mostra saudável, né, e recomendável em investigação, algumas informações, inclusive, que diz respeito ao investigado, né. E hoje, sim, Miguel, o Miguel, sim, a gente trabalha com a possibilidade dele ser o autor, né, da identidade desse crime. Você tem que ver isso aqui. Delegado, agora, quando ele foi preso por porte de arma, a polícia já suspeitava dele pelo desaparecimento da Vanessa ou não? Não, ainda não, naquele momento, não. Ele foi preso porque nós realizamos uma diligência inicial para iniciar a investigação acerca do desaparecimento da Vanessa. Nós ainda tínhamos poucas informações acerca do que poderia ter acontecido, né. Nós tínhamos informações, inclusive, de que ela poderia ter viajado por conta própria, que ela poderia ter saído da residência, mas aí, para nós, ainda era muito cedo para a gente verificar essa possibilidade, né, e trabalhar com a hipótese de feminicídio. No outro dia de manhã, a partir de novas diligências, aí sim, nós já estouramos o que é, aí nós começamos a trabalhar com a hipótese de feminicídio também. E aí sim, nós já começamos a tratar o companheiro dela como possível suspeito pelo subsídio, pelo desaparecimento dela. Então, vamos lá.